Música Vamos agora fazer um giro pelo Cariri e saber como foi o domingo de eleição nos principais municípios da região. Hugo de Leon. Em Barbalha, o ministro da Educação, Camilo Santana, foi o primeiro a votar na Escola Bom Jesus, no Distrito do Caldas. Na sequência, Camilo acompanhou a votação do prefeito Guilherme Saraiva, do PT, reeleito com 23.970 votos. 58% dos votos válidos. Em Crato, o candidato eleito foi o também petista André Barreto, numa disputa apertada, com pouco mais de mil votos de diferença do candidato doutor Aloísio do União Brasil. Com 53% dos votos válidos, Gledson Bezerra foi reeleito prefeito de Juazeiro do Norte. Pela primeira vez, o candidato irá ocupar, pela segunda votada, o cargo do chefe executivo. E a minha responsabilidade só aumenta, porque as pessoas hoje, elas só esperam de mim que eu trabalhe pela cidade, que eu continue com a mesma pegada da honestidade, dos serviços prestados, para colocar Juazeiro no peta Marquinhos merece. E aí E aí